Música Muito bem Hummm, tá delicioso Agora eu vou checar o resto do jantar Porque vai ser uma coisa elegantíssima, pessoal Olá, olá Ai, que coisinhas tão bonitinhas Eu nunca havia visto os sete juntos Ai, nós somos seis Falta a luz E a Ana? Luz é a menorzinha, não é? E Ana, Ana é a babá? Sim, a Ana vai jantar com a gente, se não for inconveniente, é claro Ai, não, ai, não, que nada Eu vou adorar Obrigada, senhor Ali no fundo, no seu lado direito Por ali Sim, senhor, sim Filha, vem Permita-me, por favor, sim? Sim, senhor, obrigada Vocês já se conhecem, não é? Já Sim, sim, Ana, não é? Isso mesmo É que eu costumo esquecer o nome da criadagem Boa noite, senhorita Isabela Ana, esse seu vestido até parece que é autocostura Embora não seja, não é verdade? Porque o salário de uma simples babá Não é suficiente para um vestido tão fino Ai, claro A menos que o Fernando pague para as suas empregadas O suficiente para comprarem esse tipo de vestido Querem saber? Nesse caso, é melhor eu mudar de emprego Eu vou ficar com o cargo da Ana Não, crianças, calma, calma, calma Fiquem tranquilos Ai, Luzinho, até parece a brincadeira Você e eu vamos ser amiguinhas, não é fofa? A Gugu Dada Dois elefantes estavam balançando Não, querida, ela não tem dois anos Ela não tem dois anos Ah, claro Por isso você é babá, não é? Entende de crianças Bate isso Olha Pega o seu controle remoto Se atualiza um pouquinho Oh, caranguejo Que nojo Estão vivos? Claro que não, Guile Já estão cozidos Como vocês são exatos Eles são jogados vivos para cozinhar Bom, também pode ser feito em banho-maria Ou fervido, não é? Bruno, primeiro as damos Obrigado, seu Fernando E não se preocupem Para vocês, há outro menu Ufa Eu quero uma pinça dessa Para fazer um buraco na terra, papai Para que isso? Tem tanto talher aqui Fica cá Calma Ah, vai ter que me agitindo, não é? Para cada prato Existe um talher especial Além do mais, não se preocupe Porque você pode usar De fora para dentro Como assim? De fora para dentro? Como é que eu faço isso? Você vai triturar com essas Pipipinças especiais E como que eu vou triturar isso? Me fala É pelúcia, pai Sabe? Ah, desculpe Bicho de pelúcia Meu caranguejo voou Calma Já foi o perigo Desculpe Desculpe É lógico que uma mulher do seu nível Não saiba se comportar em sociedade Mas é que o meu ainda estava vivo Foi por isso Aqui está o seu caranguejo Senhora Onde for arrumar essa besta? Devemos fazer isso mais vezes Eu estou me divertindo tanto É claro Eu adoraria repetir essa experiência É verdade Adorei, claro Nem sempre podemos contar com a encantadora A encantadora e distinta presença da babá Ana É, sim Ana Dá no mesmo Ai, Fernando Que linda família você tem Obrigado Ah, pequena Luizinha Uma fofurinha Obrigada Você também Mas eu acho a Ana mais bonita Isabela Isabela A Manuela preparou O prato que eu sei que você mais gosta Seu favorito Javali Ai, que lindo Fernando Sempre tão gentil comigo Desculpa, desculpa, querida Foi sem grau Perdão Viva de mim Perdão